Você olha um monte de brinquedos, miniaturas de carros e super-heróis e imagina de certo que o Cultura Pop de hoje vai invadir o quarto de um moleque de 10 anos. Mas não! A pauta hoje é com marmanjos, colecionadores de figuras de ação, também conhecidas como Action Figures. Sim, isso existe. E o Edu que não é moleque é um exemplo de colecionador. Então a coleção vem em 12, 13 anos de idade. Eu já tive fall com Playmobil, e aí vai Lego, e hoje é mais super-heróis e algumas histórias novas que surgiram. E hoje você tem aproximadamente quantos bonecos de figuras de ação? Acho que chegam uns 600. Quais são os teus preferidos? É o último e o raro. Às vezes tu tá na busca de um que é raro, difícil de conseguir, e aí tu fica ali instigando o cara até conseguir. Aí quando tu consegue, ele é o preferido. O valor dessa coleção aqui, qual é pra você? O valor pessoal. É uma aquisição dentro de uma história que tu constrói, né? Tu vai gostando das coisas e vai lendo aquilo e vai te afeiçoando. Ah, você trocaria, daria, venderia? Não, já encaixotei algumas vezes. Alguma coisa eu me desfiz e me arrependi, depois fui atrás de novo. Mas não daria. Por nada. Bom, o valor de uma coleção pode ser inestimável, mas tem lojas especializadas no ramo que sobrevivem desses, digamos, investimentos. A gente tem de clientes desde o auxiliar de cozinha, do office boy até o vereador, médicos, é bem variado, advogados. Não existe, na verdade, uma forma de você conseguir criar, vamos dizer, o grupo específico. Ah, não, esse aqui é o tipo colecionador. Não, porque o colecionador, ele tem o hobby pra si, não pros outros. Não é uma coisa que normalmente você tem pra expor, assim, é mais uma satisfação pessoal. E a galera que chega aqui é, olha, leva ou também dá pra encomendar? A gente não tem espaço pra tudo que a gente gostaria de ter na loja disponível. Então eu vou dizer que hoje a gente trabalha ali com em torno de 40% em encomendas. Existe uma grande diferença entre o público colecionador de cada estado, porque daí você tem a cultura da época que influencia, você tem o meio, poder aquisitivo. São vários elementos que fazem o mercado de cada região, assim. Coleções dos outros à parte, entre figuras de cantores, de HQs, desenhos, filmes e séries, você pode se empolgar e começar a sua, porque eu já comecei a minha.